Vamos ver juntos como é que o Galaxy A32 5G sai em teste de jogos. Vou trazer aqui os principais jogos do momento e ver como é que o aparelho se sai. Tá curioso? Então confere junto comigo. Então já vamos começar com tudo, já vamos aqui no Free Fire pra ver como é que o jogo vai se sair. Vou mostrar pra vocês a configuração aqui, ó. Ó gráfico, ó. Alta resolução normal, vou colocar no alto. Alto desempenho no alto. Qualidade tudo no ultra. Pra gente, ó. Alto FPS, colocar FPS também no alto. Beleza, vamos agora com tudo, hein. Vou entrar aqui no jogo. Enquanto o jogo tá aqui carregando, olha só, eu quero te mostrar aqui, ó. Tá vendo aqui em cima que tem uns 4 quadradinhos, um de FPS, outro de CPU, outro de GPU e temperatura. Isso daqui você consegue ter dentro do Galaxy Store. É um aplicativozinho que ajuda a você conseguir ver o desempenho dos jogos no momento em que estiver jogando. Quem deu essa dica aqui no canal foi o Hans. Obrigado aí, Hans, por aqui tá sempre aqui olhando o canal e te dado essa dica para colocarmos aqui o plugin e juntos conseguimos ver como é que os jogos se saem. Aqui a tela do Galaxy A32 é de 60 Hz. Então nós conseguimos jogar até 60 FPS. E o jogo tá aqui no momento chegando aí praticamente sempre aí na casa, a temperatura se mantendo aí nos 35 graus Celsius. Então a fluidez aparentemente vai ficar legal. Vamos dar uma olhadinha aqui bem rapidinho no chão como é que o jogo vai se sair. E depois a gente pula para o próximo para a gente ficar sempre vendo a diferença de jogo a jogo como o Galaxy A32 vai se sair. Mas olha, tá bem fluido, viu? A fluidez tá bem legal. 60 FPS praticamente sempre aqui no Free Fire. E você viu que a qualidade está toda no Ultra, né? Então tá show de bola. Tá bem legal. Parece que o jogo vai ficar aí rodando sempre com uma boa fluidez. O que todos nós queremos, né? O joguinho rodando bem legal. A GPU tá sendo um pouco forçada. Tá vendo aqui que tá mais vermelhinho porque tá pegando mais a parte gráfica dela. Mas isso não está fazendo com que perca o desempenho e o jogo continue em uma boa fluidez. Legal, galera. Parece que o Free Fire, se você quer ficar jogando esse tipo de jogo aqui no Galaxy A32, você vai conseguir rodar de boa aqui no Galaxy A32, beleza? Então vamos para o próximo jogo. Agora estou aqui dentro do Call of Duty. E olha só, qualidade gráfica média, taxa de quadros no alto. Então deixei o que era possível para melhorar aqui a qualidade. Vamos para o jogo, vamos ver como o Call of Duty vai se sair aqui no Galaxy A32. Beleza? Dentro aqui agora do jogo. E o 60 FPS também continua, hein? O jogo tá bem fluido também, hein, galera? Tá aí, ó. Tá na resolução aí mais alta que é possível aqui dentro do Galaxy A32 e a fluidez roda legal, hein? Tô achando bem legal, bem interessante. Praticamente sempre no 60 FPS. A GPU que tá sempre, né, sendo um pouquinho forçada. Até porque estamos jogando aqui na qualidade máxima que o celular suporta. Então realmente vai dar um pouquinho de estresse aí para a GPU, para a parte gráfica, né? E a temperatura também subiu um pouquinho, mas não é grande coisa. O celular não tá esquentando. Claro que também não estamos tanto tempo assim jogando. Mas eu não sinto praticamente nada. Não sinto esquentando nada, nada, nada. Tá de boa, bem tranquilo. Mesmo que a temperatura esteja aí nos 37 graus Celsius. Bem legal, hein, galera? Tô achando legal essa possibilidade aqui de jogar no Galaxy A32 com essa boa fluidez. O que é bom, né? Que a AnTuTu fez 200 e poucos mil pontos. Eu já fiz também uma análise sobre isso, né? Aqui no canal já mostrei bem toda essa questão de detalhes técnicos, né? Da AnTuTu, Fotos, agora King Games. Então fica sempre antenado aqui no canal para ficar sempre sabendo de como os jogos ficam, beleza? Então vamos para o próximo jogo. Agora vamos dar aqui uma olhada no FIFA. Aqui no FIFA, qualidade tá no alto. Vocês veem aí, ó, tá no alto. E vamos agora rodar para ver como é que o jogo fica aqui no FIFA. Só que no FIFA aqui, pelo que tá dando para ver, o FPS ele fica um pouquinho diferente, hein? Tá caindo mais do que nos outros jogos. Mas vamos aqui rodar para ver como é que o jogo vai se sair. Então estamos aqui dentro do jogo do FIFA e vamos aqui ver, né? Como é que o jogo vai se sair. Pelo que eu tô dando uma olhada aqui, o jogo ele fica praticamente o tempo inteiro na casa dos 30 FPS. Não teve um momento em que eu consegui fazer com que ele ficasse a mais, pelo menos não nessa qualidade alta, né? Sempre fica aí na casa dos 30 FPS. Então já fica já se acostumando que o jogo vai ficar aí nessa casa enquanto você estiver jogando aqui no Galaxy A32. Mas olha, sinceramente, não estou achando a fluidez ruim. A fluidez tá bem legal. Tô conseguindo jogar tranquilo aqui com os 30 FPS ativado. A qualidade de imagem está boa. Então tá de boa para jogar com o Galaxy A32, o FIFA 21, viu? Tá bem tranquilo, bem de boa. Eu tô gostando. Tô achando bem legal. Não tô aqui focando tanto assim na jogabilidade, né? Tá vendo que eu tô bem ruimzinho. É mais mesmo para mostrar para vocês como é que o jogo aqui se sai. Mas vamos lá. Vamos ver se dá para fazer alguma coisa aqui. Ó, a temperatura também, ela sempre se mantém aí na casa dos 37 graus. Não tá aumentando mais do que isso. E o processador, nem a parte gráfica também, olha ali, ó. De boa, não tá esquentando muito. Não tá forçando tanto ele. Então você vai jogar aí de boa e o celular praticamente não vai esquentar nada. Você vai ficar jogando aí bem tranquilinho. Espero que os quadros, né, estejam aparecendo bem para vocês aí. A qualidade, a parte gráfica, né? Mostrando ali os dados para vocês. Mas eu também tô aqui narrando para qualquer coisa. Se a câmera não pegar aqui, bem legal. Você saber pelas minhas informações. Mas tá bem legal, hein, galera? Aqui dá para jogar de boinha aqui o FIFA também. Aqui no Galaxy A32. Achei bem legal mesmo. Gostei. Não fica aquela fluidez ruim, né? O jogo fica caindo muito a casa, subindo e caindo. Fica ele no 30 e pronto. Você vai ficar jogando ele de boa no 30. O celular já reconhece que desta maneira você vai conseguir aí jogar legal. E a fluidez realmente rola de boa. Vou tentar aqui fazer um chutinho. Vamos ver se sai um gol. Vamos ver se sai um gol. Vamos lá. Ih, não sai não. Não sai não. Não sai um gol, não. Vamos para o próximo jogo, então. E antes de partir aqui para o próximo teste de jogo, eu quero te lembrar, se inscrever no canal. Vai, aperta esse botãozinho aí e se inscreve no canal para ficar sempre antenado de todas as análises que eu trago aqui no canal e as boas opções de compra para você. Beleza? Então, se você está gostando desse vídeo também, deixa aí o seu like e vamos para o próximo teste. Agora vamos dar uma olhada num joguinho mais de boinha, né? Que, claro, provavelmente a fluidez vai ficar rodando bem legal, mas ainda assim é sempre bom mostrar para vocês porque, né? Mostrar a diferença de vários jogos para determinados gostos diferentes, né? Então estamos aqui com Crash. O jogo Crash. Um jogo aí novo que tem na Play Store, né? Foi lançado recentemente. E vamos ver, né? Parece que ele fica de boa também aí na casa do 30fps. Então possa ser que aqui no caso do Crash, né? Seja mais que o jogo, é para ser rodado mesmo em 30fps, porque não é um jogo pesado. É um jogo de boa, bem tranquilo para ser jogado. Roda praticamente em qualquer celular. E aqui no Galaxy A32 não seria diferente, né? Então o joguinho ele roda aqui bem legalzinho. Para quem curte esse tipo de jogo, o jogo vai rodar com uma boa fluidez. Então bem legalzinho, vamos para um jogo mais pesado agora para ver como é que ele fica. Como é que o Galaxy A32 vai se sair também. Agora estamos aqui no Asphalt 9. Já coloquei em alta qualidade para forçar bem mesmo aqui o processador, forçar sua parte gráfica. Porque o jogo Asphalt 9, além de ter uma qualidade gráfica boa, é um jogo excelente para a gente ver como é que vai se sair aqui o Galaxy A32 nele, porque força. É um jogo que força. Estamos aí nesse momentinho aqui na casa dos 27 a 30fps. Mas vamos ver aqui quando o jogo rodar mesmo, como é que ele vai se sair. Beleza, o jogo vai começar e vamos ver. A casa de 29fps, acho que está parecendo aí legal para vocês, né? 30fps aí aparecendo. É, o jogo parece que vai ficar nessa, hein? Queria mais, hein? Queria mais fps, mas parece que para ele rodar com fluidez, o Galaxy A32 vai deixar ele ficar aí só na casa dos 30. Eu queria ver 60, mas estamos na qualidade alta. O próprio celular aqui já falou, ó, se você colocar muito alto, possa ser que o jogo não fique aquilo tudo, hein? A qualidade, o fps não fique do melhor, do maior. Mas aqui está rodando fluido, rodou fluido legal com 30fps. O jogo aí caiu um pouquinho, né? Caiu um pouquinho para 27, ficando 27, 30. Mas dá para ver que dá para jogar legal. Não vai ficar aquele jogo travando. Está um joguinho que está pegando legal aqui o Asphalt 9. Então, sem enrolação, vamos para o próximo. Então, estamos agora aqui dentro da área gráfica do PUBG para fechar com chave de ouro. E aqui no PUBG, o máximo que dá para deixar a qualidade é em HD na resolução alta. Se você tentar qualquer uma outra, não deixe. Então, vai ficar nessa qualidade HD mesmo. Vamos ver como fica a fluidez. Coloquei para forçar, hein? Coloquei a qualidade para forçar, para ver se vai rodar legal. Pelo que eu vejo aqui, ele vai ficar aí na casa dos 30fps também, assim como os outros jogos. Infelizmente, não vai ter aquela fluidez que tantas vezes espera dentro do jogo. Mas dentro dos 30fps, o jogo não sai disso, né? Fica sempre ali fluido nos 30. Eu gostaria demais. Eu, sinceramente, aqui em PUBG, eu gostaria demais. Mas dá para jogar, pessoal. Dá para jogar legal, sim. Tem como você ficar jogando aí de boa. É claro que uma pessoa competitiva, né? Que está com 60, vai ter um pouquinho mais de vantagem. Mas se você curte o jogo, você não vai deixar de jogar. É com o Galaxy A32. Vai ser possível você rodar aí com ele também. E aqui, a temperatura já subiu um pouquinho. Não vou dizer que foi exatamente devido a este jogo. Pode ter sido por conta, né? Está jogando por um tempo. Mas eu não sinto, pessoal. Mesmo assim, estou sem capa. Está sem nada. O celular está sem nada. E eu não sinto aqui o jogo realmente esquentando. Eu sinto o jogo bem tranquilinho. Bem de boinha mesmo. Então, vai dar para você jogar legal. Aqui também, o PUBG. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez te lembre para se inscrever aqui no canal e dar a sua curtida para ficar sempre antenado de novos conteúdos que é que sai. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.